Olá gente, a gente tá chegando agora em Cachoeirinha, Cachoeirinha é uma vila que eu gosto de mostrar, sempre a gente tá mostrando aí a todos vocês, a cidade, cidade não, distrito aqui, pertencendo também a Mirandiba, bem-vindo a Cachoeirinha Pernambuco, dos dois lados aqui, parece uma cidadezinha, mas é um distrito grande, né? Eu acho que é o maior distrito de Mirandiba, esse distrito aqui de Cachoeirinha, Salgueira, tamo aí com o nosso amigo, seu Hélio, Hélio Júnior Transportes. Aquele abraço a todos, agradeço também aos nossos parceiros, agradeço o pessoal do LASAC, o melhor laboratório do sertão central de Pernambuco, que fica ali bem pertinho da Catedral de Santo Antônio, e também aquele abraço para o pessoal do Essencial Supermercado, lá no Shopping, um abraço a Elton.